Música O showroom aqui da Ópera Peugeot está bombando todos os modelos à pronta entrega. É um lote especial que acabou de chegar da fábrica com preços reduzidos. E olha, é ritmo de feirão. Sexta, sábado e domingo, atendimento até as... Dezoito horas. Dezoito horas, isso mesmo, Karina. Por esse motivo, convido você de São José dos Pinhais, Curitiba, toda a região metropolitana. Vem pra cá. Você que quer ser diferente, você que quer ter o glamour de entrar pra família Peugeot, venha conferir em São José dos Pinhais. Quem vende mais, faz o melhor negócio pra você e além de tudo, Karina, cubro qualquer proposta da concorrência. É isso que você queria? Então venha pra cá conferir. Você não vai perder viagem de jeito nenhum, né, Costa? Isso é verdade. Olha o meu showroom, dá uma olhada nos carros, preste atenção. O melhor negócio, com taxas especiais, melhor avaliação, preço reduzido, tudo que você precisa pra comprar o carro zero, aqui você encontra. Além de tudo, o melhor atendimento. Não tá faltando mais nada, né? Corre pra cá, levanta do sofá, venha fazer um bom negócio este final de semana. Aqui na Avenida das Torres. 1719. Telefone também. 35237800. Pro melhor, o espetáculo acontecer, só falta você. Vem comprar. Tchau. Tchau.